As polícias civil e militar desencadearam em Viana, no último domingo, a Operação Vaqueiro Grande, com o objetivo de cumprir mandados de prisões, buscas e apreensões contra suspeitos de envolvimento na morte do vaqueiro Augusto Gomes Belforte, o Gudinho, como era conhecido. Durante a operação, quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso. A nossa equipe conversou com o delegado Gabriel Tessi, que conduz a investigação. Ele descreve como ocorreram as prisões e quem são os presos. A polícia civil vem investigando o crime de homicídio que vitimou Augusto Gomes Belforte, o conhecido como Gudinho, vaqueiro e locutor de vaquejadas aqui da região da Baixada Maranhense, há aproximadamente quatro meses. Diante de alguns indícios da participação dos indivíduos que foram presos ontem, foi decretada a prisão e, no dia 19 de maio de 2019, foram cumpridos os mandados de prisão e de busca nas respectivas residências. Na residência de um dos envolvidos, foi encontrada uma arma de fogo e, tal fato, levou à apreensão em flagrante desse conduzido. Newton César do Santos Frazão, vulgo Bugico, filho de Bugico, chamado Jorge Nogueira Amaral Frazão, William de Jesus Pinheiro Penha e Júnior Souza Pinheiro, conhecido também como Júnior de Batata. Todos foram presos na cidade de Viana, alguns em suas residências, alguns nas redondezas. Perguntado a respeito da participação de cada um dos suspeitos e a motivação do crime, o delegado não adiantou nada por enquanto. Disse que a investigação continua. As investigações vão continuar e, se os indícios culminarem nesse sentido, haverá um indiciamento também pela prática desse crime. A ordem judicial determinou a prisão desses conduzidos e também a busca e apreensão nas residências. Na residência do indivíduo alcunhado Júnior de Batata foi encontrada uma arma de fogo, o que levou também à sua apreensão em alto de prisão em flagrante. O vaqueiro Gudinho, de 63 anos, foi encontrado morto em uma área de mato da Fazenda Pantanal, que fica às margens da IBA 014, em Viana, onde trabalhava. Ele foi encontrado dia 5 de fevereiro deste ano, 24 horas depois de sair da sede da fazenda para vistoriar o rebanho. Segundo informações da Polícia Civil, o exame cadavérico apontou que foi encontrada uma perfuração de arma de fogo no corpo do vaqueiro. O crime ganhou muita repercussão na cidade e no estado do Maranhão. Após o crime, foi feita uma manifestação na cidade, pedindo justiça e a elucidação do caso. O que é um nowor em que o Ra TF1 foi encontrado? O que é um nowor em que a gente as diferenças do paixão no campo do what it is a crime? O que é um nowor em que o Ra da Fazenda P 같이? O que é um nowor em que o confeiro vai ter origem? O que é o crime e o ra es과 O que é um nowor em que o Ra da Fazenda P vorhersehen ourolle para dominant. Apenas as luminosas das trilhas estão nobrand com o compromisso. O que é um nowor em que muitas imagens que o Ra dos lives so voters econ you sendiri é considerada isso? O que é um nowor em que os pais realistas que estão se trata?